Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? O Cruzeirinho na TV começa agora e com convidados super especiais. Vamos receber o cantor e compositor Márcio Brown que vai apresentar o seu single Coisa de Negro e cantar uma de suas músicas do disco Sentimento Inexplicável que vai lançar. E o quadro é o bicho sobre a jiboia recém-chegada zoológico Quinzinho de Barros. Nós acompanhamos a primeira avaliação veterinária do réptil e vocês vão assistir tudo como foi. E para começar muito bem, recebemos a nossa repórter Mirim do Cruzeirinho na TV, Giovana Caram. Tudo bom, Giovana? Tudo bem, Aninha. Melhor agora com você. Ai, que linda. Eu que digo melhor agora com você e com a galerinha aqui no Cruzeirinho na TV. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Linda, então quer dizer que hoje temos mais matérias? Tem sim. E o que você preparou hoje para a galerinha? Como é feito um programa de TV. O quê? Como é feito um programa de TV? É sim. E qual programa você foi lá, investigou, produziu? O que você fez? Máximo na TV. O Máximo na TV. Olha só, Fábio Máximo, toda a galera aí, pessoal, do Máximo na TV. Nosso beijo aqui do Cruzeirinho na TV. Então, Máximo na TV, no Cruzeirinho na TV. Que legal. E foi bacana, assim, o pessoal é bem agitado. Como é que é? Dá para contar um pouquinho? Aninha, foi muito legal. Todo mundo está muito agitado. Muito legal. Nossa, então vamos conferir agora? Vamos sim. Então chama a matéria. Roda a matéria. Isso aí. Olá, Aninha. Olá, amiguinho. Sabe como eu estou? Com o Fábio Máximo. Olá, Fábio. Tudo bem? Tudo bem, meu anjo. E você? Estou muito bem. Mulher, agora com você? Oh, beleza. Mandar um beijo para a Aninha também que está lá no estúdio. E obrigado pela presença aqui. Você está hoje dando uma fuçada no programa Máximo na TV, nos bastidores. Obrigado, Máximo. Quanto tempo você é apresentador de TV, de programa e dessas coisas? Olha, Gi, eu comecei em 2000 na TV. Na verdade, eu comecei em 2000 no rádio, na Rádio Trianon em São Paulo, num programa chamado Os Caras do Emprego. Aí esse mesmo programa no rádio foi para a TV. Ele foi para a TV Gazeta. A gente entrava ao ar todo domingo das oito às oito e meia da noite. E de lá para cá eu não parei mais. Fui para a Band, Rede TV e por aí foi. Qual é a sensação de ser apresentador de programa de TV? Eu acho que é uma sensação boa como você. Aliás, vou rasgar um pouco de seda para você, vou te elogiar, te dar os parabéns. Porque entrevistar artistas de um nível de... desde Vitorileu até Jorge Matheus, todo mundo que você... Gustavo Lima, o pessoal adora você no mundo artístico, tanto local quanto a nível nacional. Eu quero te dar os parabéns e falar que é muito bom ser apresentador de TV. Eu adoro, eu amo o que eu faço. Obrigada, Márcio. E será que você pode deixar uma mensagem para as crianças que querem ser apresentador de TV, essas coisas? Eu posso. Primeiro, se espelhar na Giovana Caran. É só olhar para ela que você vai ter sucesso. Tem que ter talento e olha só, tem que se dedicar muito. Entendeu? Primeiro, principalmente estudar. Porque a gente que está na frente da câmera, você sabe. Tem que saber falar, a colocação certa da palavra, entendeu? Então, primeiro estudo. Depois dedicação e força de vontade. E, ó, sempre pedir a Deus. Porque é Deus que caminha a gente, né? Obrigada. Ó. Eu só estou mostrando para as crianças. Oi. Amor, eles estão aqui. Você está me ouvindo, agora é só. Você já veio um somzinho para terminar? Semana que vem, se Deus quiser muito mais programa, o máximo na TV é para você. E olha só, ele quer, tenho certeza. Fui! Só para se viver, só para se viver. Fica só, só para se viver. Fica só, só para se viver. Gostaram? Aprenderam como produzir um programa de TV? Bom, Aninha, vou ficando por aqui. Marcão, um beijo. E pela roupa que eu estou vestindo, a Fapola também. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Que legal, galerinha! Olha só, Giovana Caram, repórter Mirinho do Cruzeirinho na TV, apresentou essa super matéria, como é feito um programa de TV. E o programa escolhido pela Gi foi o máximo na TV. Mas Gi, que legal! Então você lá no meio e tal, o pessoal agitado, a produção, bacana, hein Gi? Aninha, também gostei muito. Você gostou bastante? Gostei. Que linda, que legal! Olha, então manda um abração também, fica à vontade para você mandar mais um beijo para o Fábio, e toda a galera lá do Máximo. Um beijo, Fábio! Fábio, muito obrigada, principalmente pela atenção com a nossa repórter Mirinho Giovana Caram. Você também seja sempre bem-vindo aqui no Cruzeirinho na TV. E fica aí, galerinha, mais essa super atração, uma apresentação legal da Giovana Caram no Cruzeirinho na TV. E promete voltar! Prometo! Combinado? Combinado! Olha só, galerinha, fiquem atentos para a próxima novidade e surpresa que a Gi vai trazer para vocês no Cruzeirinho na TV. Tá bom? Fica aí, daqui a pouquinho, a gente volta com o Márcio Brau apresentando o seu novo single, novidade super legal sobre a cultura hip-hop. Um beijo, galerinha! Até daqui a pouco! Um beijo, Gi! Um beijo! Dá o meu beijo! Ai, que linda! Amo você! Eu também! Amo! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho